Que pena que acabou, que pena que acabou E meu coração chorou, e meu coração chorou, amor Então atende esse teu celular, tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, se explicar Ou porque você não quer vir responder Sei que pareço forte do tipo Hancock Perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar, só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em bolsa de outros olhares Não corre, corre da nossa cidade Eu pulei a etapa e me faltou maturidade Vou logo te dizer, por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz, com as vontades eu fiz Sorrindo momentos bons é que sempre tem fim Que pena que acabou, que pena que acabou E meu coração chorou, e meu coração chorou Que pena que acabou, que pena que acabou E meu coração chorou, e meu coração chorou Amor Vê se atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, me explicar Ou porque você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo Hancock É que perto de você eu enfraqueço Deixou a cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar E só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em busca de outros olhares No corre, corre da nossa cidade Eu pulei etapas e me faltou maturidade Vou logo te dizer, por causa de nós dois Eu não abri mão e nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz, com as vontades eu fiz O ruim dos momentos bons é que sempre tem fim Que pena que acabou, que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Deu uma seita é dar, mas foda é foda não te querer Ela é mil grau, não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Tá solteira, deira, deira, deira Vai balançada, aí Chama, balança a cabeça pra lá e pra cá Movimenta, vai Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Deu uma seita é dar, mas foda é foda não te querer É leve o grau, não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira É mamadeira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira É mamadeira, deira Vai! É alta aí, plebai Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem Young Man, 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 vem Young Man Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei essa fada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem, vem, mole nem sabe fazer a morena aqui 15 minutos de falar, passou você 15 minutos de falar, passou você 15 minutos de falar Alto aí, playboy Vai lançar, não vai Vem assim Faz ós, bebida ós De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Espera esse celular, tô safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tem as minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Tuas rosas, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Tuas rosas, bebida rosa De salto alto De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Vem se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Elas sempre das minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas horas, bebida horas De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular do safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá É pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá É pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Vou fazer a sinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem cor que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco Com a poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Alto aí, playboy Novidade na área Vem assim, vai Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela tem piscina, sei De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê bom, cê trans Tudo isso, amiga, curto Não perdoe, não for só tanto E desafio a sua pessoa Tô vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê Não sai de cima Respeito, espacha Não me subestima Tô vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê Não sai de cima Respeito, espacha Não me subestima Novidade na área Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela tem piscina, sei De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê bom, cê trans Tudo isso, amiga, curto Não perdoe, não for só tanto Cê vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê Não sai de cima Respeito, espacha Não me subestima Não vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê Não sai de cima Respeito, espacha Não me subestima Alda e Playboy Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Casas das correram Pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Casas das surgirão Pra bem longe de mim Para, Sanova! É, Alda e Playboy! Alda e Playboy! Para de mentir Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Casas das surgirão Pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo Que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Eu costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Casas das surgirão Pra bem longe de mim Vai! E aí Prepara a lancha Que hoje tem farra e alto mar Chega que hoje vem Vem, vem Altar e Playboy Iate preparado Marina 083 É o local da fuga Chama, chama Que hoje tem Farra em alto mar A fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo, navalhado Jujo no rosto Desunjo, cara no pescoço Já sabe quem é Fala quem é O Google Playboy, né? Hoje é sem estresse Outro patamar Vou surfar nas águas É pra se eu colocar Vem, pode Joga pra mim Que hoje O pai tá facinho Luka de balançar E nem vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade Vem, pode Joga pra mim Que hoje O pai tá facinho Luka de balançar E nem vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade Iate preparado Marina 083 É o local da fuga Chama, chama Que hoje tem Farra em alto mar A fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabe no navalhado Juju no rosto Deixa de um cara no pescoço Já sabe quem é Fala quem é O Google Playboy, né? Hoje é sem estresse Outro patamar Vou surfar nas águas É, mas vou colocar Vem, pode Joga pra mim Que hoje O pai tá facinho Luka de balançar E nem vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade Vem, pode Joga pra mim Que hoje O pai tá facinho Luka de balançar E nem vou até mais tarde Só não bota, bota Mete, mete com vontade No baile ela se arruma Joga, bunda Para, bunda Vem com a bunda E vai sentando Sem parar Depois das cinco horas Sai com a bunda Para, bunda Vem com a bunda Vai descendo Vai clarear Ela tá com sorriso no crel Vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel Vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta Perguntei Não tem frescura Ela falou Aí, Playboy Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Já, babai No baile ela se arruma Joga a bunda Para, bunda Vem com a bunda E vai sentando E sem parar Depois das cinco horas Sai com a bunda Para, bunda Vem com a bunda E vai descendo Vai clarear Ela tá com sorriso no crel Vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel Vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta Perguntei no tempo escuro Ela falou Aí, Playboy Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Alta aí, playboy Deixa eu te perturbar um pouquinho, deixa Oi, vou te perturbar um pouquinho Bem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balança a cama e acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz, sentindo o prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Fica mais um pouquinho Vem, vem A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balançar a cama e a cozizinho A cozizinho Adoro ouvir suas vozes, sentindo prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Ficar mais um pouquinho E a gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerécão dessa moça Vou tacar com força no xerécão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vem mulher, vai! Vou tacar com força no xerécão dessa moça Vou tacar com força no xerécão dessa... Vou tacar com força no xerécão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Vou tacar, vou tacar, vai! Passei de nave, ela me viu Na rua da água, botando um fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do kank Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma Camarote show Potência, meus que Passei de nave, ela me viu Na rua da água, botando um fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do kank Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma Toma, toma, toma Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí